A moça que trabalha na minha faculdade falou que o MEC não aceita mais o curso de segunda licenciatura. Não me explicou mais a respeito disso e fiquei na dúvida. Ela me passou hoje essa informação. Será se um curso de segunda licenciatura e formação pedagógica realmente é aceito em um concurso público? E se não for aceito, como é que você vai fazer? Bom, essa é uma dúvida muito comum de quem deseja prestar concurso público para professor. A gente tem até um vídeo aqui no canal onde eu explico em todos os detalhes e eu vi que surgiram muitas dúvidas. Então no vídeo de hoje eu vou responder aqui algum desses comentários. Andressa Rodrigues, sou formada em pedagogia. Eu fiz a minha segunda licenciatura em letras português e inglês. Posso concorrer nessas duas áreas em concurso? Com certeza, né? Você fica liberado aí para a sua área de português, né? Ah, saiu aqui vaga concurso público de professor de português. Você pode concorrer para a vaga de professor de inglês também. Por quê? Porque na nomenclatura do seu diploma já vai ter essas duas áreas, tá? Lembrando, olha direitinho o requisito no edital. Se precisa de mais alguma coisa, de uma pós-graduação ou não, né? Sempre tem que conferir o que está no edital. E também se essa faculdade que você fez, se ela está reconhecida no MEC, se está tudo certinho, tá bom? Fábio Oliveira, sou formado em design. Agora concluí a R2 em artes visuais. Areia Correlata. Eu dei aulas como professor substituto há alguns anos, mas quis oficializar a minha situação. O que vem em vários editais da minha região, Baixada Fluminense, é que a maioria pede ainda licenciatura plena. Se a R2 é autorizada por lei, por que não pedem apenas licenciatura? Parece algo discriminatório. Ô Fábio, mas tem um detalhe aí que você não sabe. Licenciatura plena é um termo em desuso. Você sabia que hoje todo mundo que faz uma graduação do tipo licenciatura tem uma licenciatura plena? Ah Vinícius, mas por quê? Porque na década de 90 existia licenciatura para você fazer plena e licenciatura curta. Ou seja, a plena era uma licenciatura completa. Se você quisesse se tornar um licenciado rápido na primeira faculdade, você já podia fazer. Então muitos editais barravam licenciatura curta dizendo que só aceitavam licenciatura plena. Mas desde a década de 90 não existe mais licenciatura curta. Ninguém faz um diploma que sai com o nome licenciatura curta, entendeu? Então todo diploma que sai hoje, seja de primeira licenciatura, segunda licenciatura, formação pedagógica, tudo é licenciatura plena, tá? Tem até um vídeo completo aqui no canal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo para você ver com mais detalhes. Professor, eu tenho a primeira licenciatura em matemática em uma faculdade federal. Fiz a segunda licenciatura em um ano e recebi agora certificado histórico. Minha dor de cabeça é que nas pesquisas falam que o mínimo de cargo horário aceitável é de 800 a 1.200 horas. Fui questionar a faculdade X, né? Não vou falar aqui o nome da faculdade sobre isso. Porque o meu histórico está com 770 horas. Eles disseram que tem que ter no mínimo 760. E está nas normas como exigido. Eu não consigo encontrar essa informação no MEC. O que devo fazer? Por favor, me ajuda. Pois estou estudando para o concurso e na expectativa de ser chamado para o último concurso que fiz em São Paulo. Fico grata me ajudando com essa dúvida. Situação sua é complicada. Eu estou vendo aí que você falou que você recebeu o certificado histórico. Como você está fazendo a graduação, o certo seria você receber diploma, não certificado. Certificado a gente pega em pós-graduação, né? Sobre essa carga horária, é difícil eu falar se vai ser aceito ou não. Porque os meus alunos, não tem nenhum aluno com uma carga horária tão baixa assim de segunda graduação. A média dos meus alunos é de 1.100 horas para cima que sai no histórico. Então, assim, pode ser que você seja aceito? Pode ser. Pode ser que dê problemas? Pode ser também. De vez em quando eu recebo algum comentário parecido com o seu questionando de ter feito em alguma faculdade com uma carga horária tão baixa assim e dá problemas. Principalmente, sei lá, se o concurso público ainda exigir X horas na grade do curso. Se exigir e você não tiver, não tem muito o que fazer. Então, a única coisa que o aluno pode fazer para evitar essa situação é no ato da matrícula, gente. Toma cuidado com a faculdade que está te oferecendo o curso a preço de banana. Se está barato demais, desconfia, tá? E eu recebo muita mensagem de gente querendo fechar comigo que está cotando preço. Vai cotando preço, cotando preço. Olha se está reconhecido pelo Mac. Olha se está barato e fecha. Depois que pegou o diploma, anos depois, comece a ter dor de cabeça, tá? Então, se você está procurando a segunda graduação pelo valor mais baixo possível, eu peço para não entrar em contato comigo para você não perder tempo, tá? Eu trabalho aqui com custo-benefício, tá? O mais barato, você já desconfia. O colega aí já está tendo problemas com essa faculdade que ele fez. Então, assim, o que eu posso fazer para ajudar? Não tem muito o que fazer. Você tem que cruzar os dedos aí e ver se vão aceitar esse seu documento. Se não aceitar, você vai ter que ir atrás dessa faculdade para pedir explicações, tá bom? Infelizmente, tá? Minha licenciatura é letras. Qual me indicaria para a segunda? Vai ficar a critério seu, né? É lógico que não são todas as áreas. Mas, por exemplo, você tendo letras, você está habilitado para ser professor de português. Você pode fazer a de inglês, se você gosta de trabalhar com inglês. Você pode fazer de espanhol. Você pode fazer educação especial. Tem várias áreas que você pode analisar. Fica a critério seu da disciplina que você gosta e olhar na sua cidade ali qual a área que tem mais chance de empregabilidade das licenciaturas, tá? Você pode concluir em até seis meses. Para mais informações, eu deixo o link aqui na descrição, se eu ter a oportunidade de ser meu aluno, né? Acompanhar minhas aulas ao vivo, ter o meu acompanhamento da minha equipe até você pegar esse diploma do curso. Sou formado em arquitetura. Se eu fizer uma complementação pedagógica EAD, posso participar de concurso público para nível fundamental e médio? Qual a duração mínima dessa complementação? Então, você pode fazer sim. E no caso, a gente fala complementação pedagógica, mas na verdade é formação pedagógica, tá? O curso é EAD, mas existe o estágio, né? O estágio presencial para você fazer. Existem algumas áreas que você pode fazer e outras não, tá? Você pode, vamos supor, você vai fazer aí matemática, né? Formação pedagógica e matemática. Vai te conferir o grau de licenciado. Você pode ser professor de matemática tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. Pode concorrer aos concursos normalmente, desde que seja para professor em escola, tá bom? Para mais informações de quais áreas que você pode fazer, o tempo de duração, como eu disse, são seis meses. O link fica na descrição aqui desse vídeo. Olá, tenho uma dúvida. Estava lendo a resolução 2 de 97 e vi que ela foi revogada pela de 2015. Ao ler a resolução 2 de 2015, vi que ela foi revogada pela resolução de 2019. Isso quer dizer que a resolução de 97 e 15 não possuem mais validade? Tenho vontade de fazer formação pedagógica para graduados não licenciados, mas essa dúvida me deixou com certo receio. Parabéns pelo conteúdo. Anderson, na verdade, a de 2019 foi revogada também em 2022. Saiu a nota, o comunicado do Mac falando que ela perdeu o seu objeto. Então, atualmente, você vai seguir o que está informando na resolução de 2015. Se você quiser fazer uma análise com a gente de quais custos você pode fazer, ter o nosso acompanhamento, tirar dúvidas sobre as resoluções antes da matrícula, fecha a sua inscrição no link que eu deixo aqui na descrição. A gente te acompanha no curso até pegar o diploma. Tenho pedagogia e quero fazer a segunda licenciatura em letras. Ou você acha melhor fazer uma pós em letras? Qual é aceito em concurso? Então, não tem como uma receitinha de bolo para a gente falar o que vai ser aceito e o que não vai. Por que, Vinícius? Porque vai depender do que está pedindo no edital. Mas, certamente, eles vão pedir aqui a formação de letras na graduação. Não faz sentido você ter uma pós-graduação em letras e nem ter uma graduação em letras. Entende comigo? Então, para você ter certeza, você vai olhar lá no edital que você vai concorrer. Está escrito o quê? Qual é a exigência? Ou eu acredito que seja a graduação, a licenciatura em letras, ou licenciatura em letras acrescida da pós-graduação também em letras. Não sei. Confere lá. Vinícius, mas o edital ainda vai sair. Eu preciso me preparar. Olha os editais que saíram antes. Você consegue puxar lá na internet. Olha os que saíram antes e quais foram os requisitos para você já ter uma ideia. Mas eu vou ter 100% de certeza? Também não. Você tem que olhar o edital. Não importa o que eu acho, o que a Secretaria de Educação acha, o que a Superintendência de Ensino acha. Vai depender do que está escrito no edital. Como se diz a capa de fazer. O pingo aqui é letra. O que estiver escrito no edital, você segue. Então, assim, se prepara. Faz aí. Você tem pedagogia? Faz a segunda licenciatura em letras. E se você quiser preparar ainda mais, faz também a pós-graduação. Você tem os dois títulos. Você não vai precisar nem de ficar muito assim. Será se vai ser aceito ou não? Você tem na pós e também a licenciatura. Qualquer edital que sair. E com certeza você vai integrar nos requisitos. Para mais informações sobre essa pós, você pode fazer a pós em quatro meses e essa segunda licenciatura em seis. Ter o meu acompanhamento e até pegar esse diploma. Você só precisa se matricular no link que eu deixo aqui na descrição desse vídeo. Júnior, eu fiz o curso Tecnólico em Gestão de RH. Gostaria de fazer formação pedagógica. Você oferta essa modalidade? Se sim, o que é preciso e como eu faço para começar? O Júnior, a primeira coisa, você tem gestão de RH. Sua faculdade é uma faculdade reconhecida pelo MEC? Você já pegou o seu diploma histórico? Já está com ele em mãos? No documento já consta a sua data de colação de grau? Se sim, seja atento aos requisitos para fazer formação pedagógica. Acesse o link que a gente deixa aqui na descrição desse vídeo. Minha equipe vai analisar a sua documentação, te falar as áreas que você pode fazer da formação pedagógica. Eu acho que o tempo mínimo seria de seis meses. Se você não tiver tanta pressa, você tem até 18 meses para concluir. E onde você vai ter o meu acompanhamento até ser diplomado no curso, acompanhar minhas aulas ao vivo e vários benefícios. Quando o aluno se forma no superior, a faculdade faz o registro em órgão público? Na verdade, a faculdade já deve ser registrada em órgão público. O órgão é o Ministério da Educação, conhecido como MEC. A faculdade tem que ter o registro lá no MEC. Isso não é depois que você se forma, não. É antes de você se inscrever no curso. Ou para saber se uma pessoa tem a formação superior, só mesmo consultando a faculdade correta. Em São Paulo, pelo menos, quando alguém se forma no Fundamental e MEC, a publicação da informação diária oficial. Além disso, o site Secretaria da Educação é possível fazer a pesquisa pelo nome do aluno. Deu para entender aqui que você quer saber como analisa se a pessoa está com documentação válida ou não. Bom, suponhamos que você fez comigo uma formação pedagógica em geografia e a escola quer analisar se está tudo certo. Como funciona hoje, através da tecnologia. O normal seria o quê? Consultar no site do MEC o registro da faculdade, se ela está ativa no MEC, como é o curso de geografia, se existe lá o curso mesmo de geografia na oferta. E também, se a faculdade realmente tem o registro desse aluno. A instituição pode ligar e a faculdade confirma se realmente está inscrito esse aluno. Por quê? Porque costuma acontecer de gente tentando falsificar diplomas. Então, as instituições, ainda mais com casos de denúncia, conferem para ver se o diploma da faculdade do aluno, se ele é autêntico mesmo ou se ele não fez nenhuma falcatrua. Com a tecnologia hoje, o que os meus alunos têm de vantagem para fazer essa conferência? Atrás do diploma já está vindo os meus alunos com QR Code. O QR Code e um link. Então, o avaliador pega lá o diploma do meu aluno, ele vai apontar a câmera do celular para o QR Code e vai puxar no site oficial da instituição com o nome, o RG, o curso que ele fez, qual graduação que ele tinha, todos os dados certinhos, isso para garantir que ninguém falsifique nenhum diploma. Então, dessa forma, a gente consegue garantir a autenticidade dos documentos. Outras instituições não fazem isso, que complica um pouquinho, mas eu acho que dá para você entender melhor. Sou formado em administração, fiz R2 em letras portugueses, posso atuar como professor de português? Não só como pode, mas é a única coisa que serve esse diploma, né? Você fez essa segunda graduação, formação pedagógica, para te conferir um grau de licenciado em letras, que é para ser professor de português em escolas, nada além disso, tá bom? Isso amparado pela resolução 2 do MEC. Aí resta saber se você fez uma faculdade confiável, tá bom? Tenho visto muitas queixas no Reclame Key. Algumas instituições que oferecem R2 e não entregam diplomas, como ter segurança? É, realmente aí você tem muita faculdade oferecendo a formação pedagógica, segundo a licenciatura, que não segue os trâmites certos. Em vez de entregar diploma, entrega certificado, enrola, não entrega documento. Às vezes ela não é centro universitário, é só faculdade. Mas o que muda, Vinícius, quando é só faculdade? Se a instituição for só faculdade, ela depende de uma universidade para chancelar diploma. Então ela precisa ter essa parceria. E se essa parceria acabar, como é que fica? Ela tem que procurar uma outra instituição para chancelar. Isso, e você fica esperando o seu diploma, o seu diploma só atrasando. Ou acontece alguma coisa ali, ela está dependendo de uma universidade para chancelar o seu diploma. E a universidade está muito cheia, ela não está dando conta. Então assim, quando é centro universitário, é bem melhor do que faculdade. Isso chega aí um monte de reclamação das faculdades. O próprio Reclame Key, você vai olhar o índice. Vamos colocar aqui como exemplo. Eu estou aqui com o site do Reclame Key aberto. Vamos colocar só como exemplo. Para quem não conhece o site do Reclame Key, é para você postar reclamações das empresas, fazer avaliações das empresas. Eu vou abrir aqui então, empresa que não tem nada a ver com educação, porque eu não quero fazer propaganda para ninguém. Eu vou abrir aqui o iFood, por exemplo. Você vai ver que o iFood aqui está com selo que é bom. Nota 7.7 de 10. Se a faculdade que você está pesquisando não tiver bons índices, aqui vai estar ruim. Se você for olhar a reclamação, iFood, você vai ver um monte de reclamações. Por que? O site é para ter reclamação mesmo. Se você for procurar uma faculdade que não tem reclamação, você vai fazer lugar nenhum. Está vendo? Tem um monte de reclamação, porque é feito para cair reclamação nesse site. Mas assim, o que é o papel da empresa aqui no Reclame Key? Ter reclamação, ela tem que tentar resolver. E na base de solução, você tem esse selo aqui de reclama aqui, tá bom? Então, olha o selo de reclama aqui, tá? Se você quiser ser minha aluna do curso, a gente passa aqui todas as informações, o nosso reclama aqui. Você vai ter aula ao vivo, acompanhamento de diploma, tirar dúvidas também pelo WhatsApp. Tem todo um diferencial aí que nenhuma instituição te oferece, tá? Mais informações eu deixo aqui na descrição desse vídeo. Sou formado em odontologia, posso fazer a complementação pedagógica em quais áreas? Então, você pode fazer algumas áreas, mas primeiro a gente precisa analisar a sua documentação. Acesse o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Envie para a gente o seu diploma e histórico dessa graduação de odontologia, para a gente te passar mais informações. Bom dia, gostaria de uma colaboração para o nosso aprendizado. A resolução de que você faz na citação não está em vigor. A própria resolução diz que já foi revogada por outra resolução. Agora vamos à correta da lei. A resolução 2, de 1º de julho de 2015, foi revogada integralmente na resolução de dezembro de 2019. Portanto, o que está em vigor é a resolução 20 de dezembro de 2019. Artigo 30, a resolução está em vigor na idade de publicação, ficando revogada a resolução de 2015. Espero ter contribuído um pouquinho. Abraços fraternal. Ô Jorge, muito obrigado aí pelo seu comentário, tá? Então, sobre essa questão da resolução de 2015 ter revogado pela de 2019, isso aconteceu no ano de 2019. Tipo assim, resolução de 2015 é o quê? O ano de 2015. Resolução de 2019. A gente está gravando esse vídeo aqui em 2023. Então, existe também a atualização do MEC de 2022, falando que a de 2019 também não está mais válida. Você consegue, no próprio site do MEC, esse comunicado aqui, de 6 de julho de 2022. E no finalzinho aqui, ele fala, ó, comunicamos que nota de esclarecimento de resolução 2 de dezembro de 2019, redigida no âmbito de comissão de formação de professores CNE, perde seu objeto na medida que definimos avançar em torno das alterações ou aperfeiçoamento dos itens ou artigos de referência da resolução. Na medida, as propostas elaboradas serão submetidas a consultas e debates à sua adequação da conclusão. Então, o MEC meio que falou que ele ainda vai debater o que foi dito em 2019, que ela não tem vigor, porque está falando aqui, coloca até em negrito, perde seu objeto, tá? Frisando, isso aqui foi publicado em 19 de setembro de 2022. Então, o MEC frisa aqui que eles ainda vão discutir sobre esse tema do que foi falado em 2019, tá? Então, a gente acompanha ainda a resolução de 2015, porque, né, perde seu objeto de 2019, conforme esse documento que eu estou te mostrando. Isso aqui você encontra no próprio site do MEC, só você jogar lá, ó, comunicado do MEC sobre a resolução de 2019. Tenho bacharel em teologia e gostaria de fazer letras em inglês. Esse curso de letras em inglês é reconhecido pelo MEC? Então, Ramiz, o que precisa ser reconhecido é a faculdade. Ou seja, dentro lá do site do IMEC, a faculdade tem que estar ativa no MEC, tem que constar, né, o curso de letras em inglês. Se for fazer na UAD, tem que constar lá a oferta do curso como a distância, tá? E se tiver com tudo certinho no MEC, a faculdade pode te ofertar a formação pedagógica para esse curso, tá? Se tiver meio inseguro, qual instituição que você faz, se vai ser aceito ou não, eu deixo o link aqui na descrição desse vídeo. Você consegue falar comigo e com a minha equipe, a gente te passa as informações. E se você decidir fazer a sua inscrição aqui comigo, eu te acompanho em aulas ao vivo, a gente te acompanha pelo WhatsApp, até você pegar esse diploma do curso com total segurança. Boa tarde, o estado de São Paulo fez concurso, a prova é amanhã. No edital não tem a opção citada R2. Então, se o Silco está pedindo lá, vamos supor, licenciatura em matemática, você fez formação pedagógica em matemática, segunda licenciatura em matemática, o seu diploma vai vindo lá falando que você confere o grau de licenciado em matemática. É o que está atendendo ao requisito? Você vai participar normal, tá? Geralmente, os editais não citam a formação pedagógica segundo a licenciatura, porque a própria resolução 2 do MEC fala, tem a mesma equivalência. Então, se o concurso for para professor em escolas, você pode estar participando normalmente, desde que a sua faculdade esteja com o credenciamento certinho no MEC. Sou bacharel em Direito, posso fazer complementação pedagógica em litras? Poder você pode, mas a gente tem que analisar documentos, tá? Pega o seu diploma histórico, envia no link que eu deixo aqui na descrição, minha equipe confere para você se vai poder participar do curso ou não. Boa tarde, irei cursar uma segunda licenciatura em educação especial, mas achei estranho o fato da grade da faculdade não constar estágio e nem TCC. Liguei para lá e me disseram que não tem mesmo. Isso pode? O que me espantou foi o fato da faculdade ser boa e reconhecida. Essa faculdade pode estar reconhecida, tudo certinho, mas em algum momento vai dar alguma treta aí. Por quê? No Brasil, é obrigatório para a formação de professores o estágio, e não é um simples estágio não, estágio presencial, tá? Você tem que fazer um estágio presencial em uma escola, para você ter essa validade no MEC do curso, tá? Então, se a faculdade está te oferecendo facilidade demais, toma cuidado. Tem muita gente que me procura aí, esse curso de segunda graduação, quer falar, ah, eu não tenho tempo para fazer o curso, ah, eu não tenho tempo para fazer o estágio do curso, ah, eu tenho 20 anos de carreira como professor. O MEC, gente, não é eu, o MEC não está nem aí se você não tem tempo, o MEC não está nem aí se você já tem carreira do curso, se já tem experiência na área do curso que você vai fazer. Você tem o documento para pegar as aulas? Você pega, se você não tem, tchau. Então, não adianta você ficar de pirraça. Igual o próprio amigo falou aqui, ele está desconfiado, estão oferecendo para ele o curso sem fazer o estágio. Isso aí, na hora de você tomar posse no concurso, você já sabe, né? Você toma, então, faça o curso certinho, tá? Se você quiser entrar em contato comigo querendo facilidade, eu não vou te dar facilidade, eu vou seguir o que o MEC está exigindo, tá? Porque sem o MEC, gente, a gente não tem a validade do curso. Faculdade nenhuma tem direito de decidir como o curso deve seguir. É o MEC, sempre foi e sempre vai ser, tá? Então, se você é do tipo pirracento que quer fazer o curso do seu jeito, eu presto você não entrar em contato com a gente, tá? Vamos seguir aqui a resolução do MEC, caso você goste ou não. Então, amigo, você está certinho de desconfiar, tá? Não faça a matrícula nessa instituição, tá? Se você quiser mais informações, quiser dar uma olhada com a gente, sem nenhum compromisso, né, obter as informações, acesse o link aqui na descrição que a gente pode estar batendo papo com você. Tenho bacharel em Educação Física. Eu quero fazer segunda graduação em licenciatura. Será se dá certo? Ó, dá muito certo, né? Então, no caso, você tem bacharel em Educação Física e quer se tornar um licenciado em Educação Física? Pode, pode fazer sim, tá? Você vai enviar a sua documentação de histórico e diploma no link que eu deixo aqui na descrição. A gente vai fazer uma análise. Geralmente, isso você consegue fazer com apenas um ano, né? Porque você vai estar eliminando muita disciplina. Vai te conferir aí o grau de licenciado. Então, como você tem o bacharel, você vai ser tanto bacharel quanto licenciado em Educação Física, tá? Isso é uma exclusividade só para quem é o bacharel, tá? Só bachareiros em Educação Física podem fazer essa segunda graduação em Educação Física. Segunda licenciatura em Geografia serve para concurso público. Se no concurso público estiver exigindo a licenciatura em Geografia, sim. Entendeu? A regra é assim. Se é para cargo em Geografia, lá vai exigir licenciatura em Geografia. Se é para Matemática, vai exigir licenciatura em Matemática. Assim vai. Tenho uma dúvida. Eu sou formado em Matemática e agora estou formando em Educação Especial. Vou concorrer a aulas no quesito de classificação para quem tem licenciatura em Pedagogia e Educação Especial. Tem privilégio de ficar na frente ou as licenciaturas têm o mesmo peso Matemática ou o mesmo peso de Pedagogia? Por exemplo, Matemática tem o mesmo peso de Pedagogia ou Pedagogia te deixa na frente? Eu não entendi o que ele falou. É, ficou um pouco confuso aqui a sua pergunta, mas vamos ver se eu consigo te ajudar aqui. Você vai olhar o que está pedindo no concurso. Se está pedindo no concurso Pedagogia acrescido também da Educação Especial, você precisa ter esse requisito. Se está pedindo Pedagogia ou Educação Especial, ou é um ou é outro, entendeu? Para um curso ter mais pontuação que a outra, isso tem que estar tudo descrito no edital. O edital é um documento. Então, o pingo é letra ali, gente. Segue. Está falando que tem prioridade? Vai ter prioridade. Não fala sobre prioridade? Então, não tem prioridade. Segue o que está ali. Então, tem as condições de Matemática. Curso X e curso Y. Então, tem que ter os dois. Ou curso X mais curso Y. Tem que ter os dois. Curso X ou curso Y. Ou é um ou é outro. Acrescido, que está escrito lá no edital, tem que ter o documento X mais o outro. Por isso tem a palavra acrescido. É questão mais de interpretação. Leia com critério lá que você vai entender melhor. Formação pedagógica é para não licenciados? Tipo, aquelas pessoas que só fizeram o antigo magistério? Na verdade, o antigo magistério aí não é uma faculdade. Então, você nem pode entrar na segunda graduação. O que é um graduado não licenciado? É uma pessoa que tem ou um bacharel ou um título de tecnólogo. Ela é graduada, mas ela não tem o título de licenciado. Então, ela vai fazer uma formação pedagógica que vai conferir a ela um grau de licenciado para poder dar aulas. Se você é um bacharel tecnólogo e quiser analisar com a gente para fazer a formação pedagógica e se tornar um professor, o link está aqui na descrição. Se você não tem nenhuma graduação, você não pode participar desse curso. A formação pedagógica é o mesmo que a segunda licenciatura? É e não é. Então, para te explicar melhor, vou te mostrar aqui. Resolução 2 do MEC de 2015. A gente vai descer aqui até o capítulo 4. Formação magistério pelo nível de educação básica e superior. Então, aqui fala sobre os cursos da segunda licenciatura. Quem tem uma licenciatura vai fazer a sua segunda licenciatura. E os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados. Ou seja, a pessoa já tem uma faculdade, mas ela não é do tipo de licenciatura. Ela faz o curso para tirar o título de licenciatura. Qualquer um dos dois, formação pedagógica ou segunda licenciatura, vai conferir o título de licenciado naquela área do curso. Então, assim, a finalidade é o mesmo, mas são caminhos diferentes. A moça que trabalha na minha faculdade falou que o MEC não aceita mais o curso de segunda licenciatura. Não me explicou mais a respeito disso e fiquei na dúvida. Ela me passou hoje essa informação. Ô Ângela, toma muito cuidado. O pessoal aí gosta de dar opinião sem levantar fontes. É a mesma coisa que eu querer montar aqui agora um TCC sem fonte de nada. Da onde que eu estou garantindo que o meu TCC é um TCC que pode ser apresentado, que vai ser aceito? Da onde eu tiro base das minhas informações? Ah, é da minha própria mente. Não existe isso, né? Assim como um TCC, você tem que levantar fontes confiáveis do que você está falando. Segunda graduação não é aceita. Se a pessoa te falar isso, eu falo, ó, beleza, me mostra aí qual documento fala que não é aceito. Porque eu tenho aqui acesso à resolução 2 do MEC, onde está falando sobre a nota do curso ser ofertada. Então, assim, não existe nenhuma lei para poder barrar a segunda graduação. Então o MEC vai manter esse curso aberto até chegar o momento de falar, não precisa mais dessa formação rápida de professores, vamos manter aqui só as primeiras licenciaturas. Beleza, quem está fazendo o curso, continua usufruindo. Quem já fez o curso, continua usufruindo. Quem quer fazer o curso, já não faz, entendeu? Então, assim, enquanto a lei estiver em vigor, a pessoa vai fazer. O que acontece muito de instituição não ter o curso para ofertar, Então é mais fácil ela falar que não é aceito do que ela falar que ela não tem o curso. Entendeu? Porque ela está perdendo aluno. Então é mais interessante ela falar, ó, não é aceito não, mas eu tenho esse curso aqui, ó. Você vai fazer com X anos. Então, frisando de novo, a pessoa te falou que o curso não é aceito, ela tem que te apresentar um documento ali comprovando o que ela está falando. MEC é baseado em lei. O MEC não dá a louca aí de barrar o curso sem lançar nenhuma nota. Então, toma cuidado com essas informações. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ainda ficou com dúvidas sobre a aceitação da formação pedagógica e segunda licenciatura em concursos públicos, deixe sua pergunta aqui nos comentários. Quem sabe não vira tema aí do nosso próximo vídeo. Não se esqueça também, se você quer se inscrever na formação pedagógica ou segunda licenciatura, o link está aqui na descrição. Você tem a chance de fazer o curso comigo com total legalidade no MEC. Acompanhamento pelo WhatsApp. O meu acompanhamento em aulas ao vivo. Isso tudo até pegar o seu diploma do curso. Não se esqueça também de apoiar aqui o nosso canal, dando um joinha nesse vídeo, compartilhando, ativa o sininho, se inscreva para sempre receber mais vídeos como esse. Te aguardo no meu próximo vídeo. Até lá.